Galera, aproveitem a Black Friday da 03 Games. Você quer comprar qualquer jogo do Nintendo Switch com desconto, compre o cartão usando o código BF-Nintendo no seu carrinho, tá? Você usa o código, ganha 15% de desconto e pode comprar qualquer game. Além disso, a Nintendo tá com uma promoção, né, com jogos com 50% de desconto na loja e você pode usar as duas promoções juntas. Vem na 03 Games, compre o cartão, bota no seu Switch e compre com desconto. Cara, você vai pagar menos de R$200 num jogo, por exemplo, Super Mario Odyssey. Tá muito barato. Links aí na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Guilherme Márcio aqui. Agora estamos de volta com o canal. Peço desculpas aí pela demora. Eu tive um problema pra voltar lá do exterior, pra ir lá na viagem, um monte de coisa. Mas agora vamos voltar aí com o Mario RPG. Deixei seu like, seu gostei e seu joinha. Pra gente poder prosseguir aqui as nossas aventuras, né? Vamos aí com o Mario. Aquele que te pegou atrás do armário, né? E nós vamos agora seguir a nossa jornada, né, para coletar as estrelas especiales. Vamos lá. Deixa o like, deixa o gostei, deixa o joinha pra apoiar o canal, tá bom? Vamos nessa. A pita, então. Agora com a minha câmera normal, tudo certinho, com o meu microfone bom. E agora vamos para o esgoto. Esta é a entrada. O vovô diz pra tomar cuidado com o Vellano. Quem quer que seja. Provavelmente está um pouco escuro lá dentro. Então, fique alerta. Que bonitinho! Bora descer o cano. Nós. Aqui, dois, esgoto. Cara, olha que lindo o efeito da água, mano. Que maneiro, mano. E aqui. E aqui. Três direções, como entrar, orientações. Ah, ele quer me explicar como é que eu entro no bagulho. Não posso ir? Ficou no cano, né? Cara, o Mario está saltando muito alto nesse jogo, velho. Ele é muito levinho, tá ligado? Você recém aperta e ele já voa, quase. Aqui tem um. O que é que eu descer aqui? O que é que eu encontro, cara? Tem uns ratos lá. Ratos, ratos, ratos. Tem um Buu. Eu não sei se eu consigo derrotar o Buu, cara. Eu quero te enfrentar. Peraí. Rati, volta. Rati. Rati. Rat, Funky e Hobgoblin. Parece meio fortes, velho. É, mas essa é mais forte. Tirou um só. Que lixo. Tava esperando um poder maluco, tá ligado? E recebeu uma bela de uma porcaria. Que isso? E deixou o Mario sem poder usar especial? Seria uma pena se eu batesse forte normalmente, né? Aham, uhuhu. Pios, vai comer o seu imposto de renda. Quanto? Bem tranquilito, né? Cara, o pior é que eu quero enfrentar esses bichos, que eu quero ver se ele dá um item bom. Tá biônica, formiga tônica. Não tô conseguindo defender. É meu... Horrível. Não consegue... Não pode bloquear, ó. Tá escrito LED, né? Pode bloquear. Ah, mas ele tá tentando usar só o mesmo ataque. Pra mim isso é bem ridículo, né, velho? Muito fraco, muito burro, muito trouxa. Tchau aqui quatro de experiência. Vem-se. Vão aqui. Isso! O quê? É um baú falso. Nos RPGs, galera, a gente chama isso de mímico, tá? Esses baús que... Ó, não dá pra bloquear. Nossa senhora! São especiais, cara. Anda! Voltou! Resistente! Nossa! Vamos usar o pulo nele! É a fraqueza dele. Beleza! Caraca, ele é muito forte, pessoal! Ah! Meu Deus! Vencemos! Vencemos! Vem, irmãos! Vem! Mas eu peguei um pin novo, né? Tá, vamos para a chuvinha de puta. É? Chuva, 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 chuva. Chuva de amor. Chuva, chuva, chuva. Chuva do senhor. Que os ratos... Ah, o aquele tá bugado, velho. Claramente, está bugado. O elefante é grande. Aí, galera, quem não conferiu, tá? Se você quiser comprar jogos de Nintendo Switch baratos agora, nesses dias de promoção da Black Friday, aproveite e vá lá na Zero3 Games. Link aí embaixo na descrição, tá? Você usando aí o código que está na descrição, de cupom, você ganha direto 15% de desconto em todos os cartões de Nintendo, tá? Então, tipo, se você quiser comprar qualquer jogo, cara, 15% de desconto. Além, é claro, das promoções que você vai pegar na própria loja do eShop da Nintendo, tá? No seu videogame. Então é muita vantagem, aproveita aí. E apoia o canal também, que a Zero3 Games é quem permite que o canal continue firme e forte. O link aí embaixo pra vocês. E... Longe, né? Tentar mais um chip-chip. Nossa, tá forte esses bichos, hein? Ah, inimigo especial. Obrigado. 3,70. Ele aguentou. Meu Deus! Bicho, tá muito forte, cara. Muito poderoso. Defendi. Nossa, errei os dois. Como assim? Que horrível. Eu preciso ganhar nível, velho. Eu tô perdendo muita vida aqui. 3 ainda. É muita pesquisa. Vamos continuar descendo. Só que dessa vez não vamos parar pra pegar os baús, né? É que eu fui... Como é que a gente chama mesmo? Avarento, né? Queria muito dinheiro. Dinheiro. Dinheiro traz dinheiro. Dinheiro. Óbvio, goblins! Oito de Thanos só. Errou! Ai, me envenenou! Não! Nossa, cara. Ai, recuperou o HP do Mario ainda, né? De Mario, Gui. Exatamente. Vou colocar o nosso queixo. Vou botar ele logo, cara. Vamos! Desista! Ó, nossa, os dois. Precisa especial. Golpe do trovão! Meu Deus, a gente vai morrer. Eu não posso morrer! Precisa um cogumelo. Cogumelo! Curar! Inimigo. Muito forte, velho. Tirei um! Tirei um! Vai, Mario! Meu Deus! Tem uma coisa especial também, né? Sete de experiência. Tá, cogumelo. Eu posso usar um flower, né? Aumenta o nosso FT's, né? Aí sim! Tirei um! Procura aqui. Pula aqui! Tá, e se eu pular aqui? Cara, tá realmente difícil pular nos lugares certos, mano. Ai, papai! Ai, papai! Agora lascou. Eu vou usar o ataque especial. A existência do Toad! Não fala assim comigo! Oh, puto! Me dê sua força, Pegasus! Meteorude, Pegasus! Toma! Caso! Vou passar por eles direto, né? Vou te levar! Foi, Bu! Quatro aqui, né? Eu vou aproveitar pelo menos um. Ninguém é inimigo especial. Pra vencer. Mais uma vez! Vem, ó! Rob Goblin! Uma porrada sótia, né? Melon! Soca ele! Pimbra na gorduchinha! Eu quero enfrentar o Bull. Vamos ver. A gente consegue vencer o Bull? Nossa, que bicho é aquele. Ah, inimigo especial ainda. Bola de fogo! Deu nada de dano! Tempestade! Ai, não! Gamba! Mais uma vez! Aí, Erboru! O que é isso? Mario? Mario! Caiu um. O Mario ficou com medo, né? Errou! Tem que usar tudo que eu tenho aqui, cara. Isso prova que eu ainda tô muito fraco, né? Tem Bull, toma! Aí! A sombra morreu! Sobrou só o Bull! Nossa! Duas pessoas com medo agora! Vencemos! Yes! 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 Falta um só. Esse último aqui, vamos pegar. Ai, a sombra! Oh, fugiu! Oh, fugiu! Oh, fugiu! Pega ladrão! Pega ladrão! Pega ladrão! Cheio do congresso! Cheio do congresso! Porta na prisão! Toma! E agora e você também! Catonildo! Babacoide! Ah, momento de dança! Super pulo! Agora tem super pulo! Aqui! Olha o Mário! Todo mundo aí em casa! Dançando! Que bonitinho! Ataque mágico! Ataque normal! Ataque normal! Muito fraco! Muito burro! Muito trouxa! Bora! Desceu o cano! Ok! Desce aqui! Nossa! O rato me pegou! Tentar atacar a sombra primeiro! Ai! Chicotada de rabo! Dá porrada! Aí, maninho! Lucky! Sortudo! Bobão! Quer duplicar? Duplicar suas moedas? Desafio sistema? Vamos lá! Cadê o Yoshi? Tá no meio! Achei! Ossu! Boa, bruxão! Cara! Eu tô perdido já! Vocês perceberam, né? Tô andando em círculos aqui! Tô andando em círculos, né? Mais uma vez! Once again! Perceba, papaisito! Parece perigoso! É, eu já vim aqui! Meu Deus! Acho que eu tô perdido! Uau! Ah, mano! Eu odeio quando isso acontece! Era dali de cima! Acredito! Feio! Não tem mapa! Tem um mapa aqui! Mapa! Eu tô aqui, mas não tem um mapa! Ai, meu Deus! Do céu e da terra! Tá aqui no meio! Calma! Hum! Volta! Ai, se eu voltar pra cá! Calma! Tem que ser aqui! Pode! Eu passei por um monte de coisa! Vamos aqui por baixo! E vamos nesse! Parece tudo igual pra mim, cara! Ó, de novo! Eu tava ali, ó! Deve eu voltar bem pra lá! Não vai na água aí! Eu tô maluco! Tem um negócio ali embaixo! Como é que eu faço pra drenar a água aqui? Tem algum botão, galera! Alguma alavanca! Tem coisas no meio dos bagulho! Pra me ajudar, ó! Porque a gente vai nadando e a gente volta lá pro começo! Alguma coisa! Não! Que delícia, né, cara? Jogo ruim! Contro me necessitado de um mapa! Vou pular! Nossa! Não consegui pular! Jogo ruim! Calma! Vai fazer de novo! Eu não sei se dá pra fazer esse salto, tá? Mas eu preciso tentar, pessoal! É o único plano que eu tenho no momento! Saiu que nem pedra, né? Calma, calma! E? Aqui! É nesse? Ahá! Achei! Porcaria! Aí! A água foi drenada! Meu Deus! Sai daqui! Vai embora! Salvado! Pra cá! A gente desce este cano aqui! O que tem aqui dentro? Hum! A gente pode salvar! A gente pode salvar! Não jogava quase uma semana! Jesus! Ok! Desce aqui! É isso? É! Ai meu Deus! Tá! Pronto aqui! Tem algum item especial? Tem essas flower tabs aqui! Bora! Peguei algum acessório! Grupinho! Outro! Aí! Tá! Beleza! Vamos tentar, pessoal! Esse... Esse deve ser Bellamy! Isso é uma mangueira de incêndio ou é a língua dele? Ai! Tem quatro oio! É o olho do lanchinho! E vocês são o lanchinho! Parece comigo, né? É línguão e amarelo! Ok! Super Jump! Ah! Eu posso dar vários! Tá bom! De dois! Oh! O serviço de quarto foi bom pra mim! Sério? Será que o teu ataque é esse? Três vezes tá bom! Vamos usar um pulo normal! Pode usar o... Pode usar o outro negócio, né? Tem que recuperar! Pura! O que é? O que é? O que é um negócio cheio de... Canudo? E de... O que? E de um espantalho? O que é isso? Vou usar o meu poder mesmo assim? Ok! Tengo uma coisa pra curar... Curar! Funcionou! Não consigo! Tá fome! Muita fome! Meu Deus! Devolve meu amigo, seu maluco! Devolve ele! Isso foi assustador! Golpe do trovão! É fraqueza dele! Hum... Não posso bloquear! Deixou dormindo! Pior que eu não posso usar... Eu tenho que guardar isso aqui! Tá bom! Caramba! Acorda, Mellow! Você acha que você venceu? Pouco você sabe! Está parando uma inundação! Até mais molhados! Hã? Ah, mas eu venci! Ele está mentindo quando ele disse que a água viria saltando de lá! Mario! Você ouviu alguma coisa? Ou fui só eu? Água! Aqui vem! Precisamos apertar antes que sermos levados! Vamos! Pulem ali! E aí? Seus burros! Ai! Tá carro! Caraca, velho! Ele falou inundação! Nossa, que lindo! Gráfico maravilhoso! Hum! Esse é o Rio Midas! Quer testar? Tá bom! Vai começar nas cataratas! Bova-se para a direita e para a esquerda para pegar moedas! Aperte B! Para conseguir encontrar corrente! Pelo caminho tem alguns buracos! O que vai acontecer será uma surpresa! Agora vá! Que bonitinho! A moeda do sapo! Pera aí! Pessoal! Não dá para nadar muito, né cara? Buraco! Quero no buraco! Quero no buraco! Ui! Demais! Que da hora, cara! Parece uma atração da Disney! Que bonitinho! Esse gráfico está absurdo, velho! Ó! Saímos lá! Ok! Hum! Era só para dar um passeio? Mas eu gostei mesmo assim! Ai, está do outro lado! Ai, meu Deus! Vai, Mario! Você consegue! A gente precisa daquela moeda! Eu não sei para quem, mas eu precisei! Ela é... Perde a cor do Luigi! Luigi é top! Aventar no buraco! De novo! Uh! Ó os bichos brigando ali, ó! Para quem? Para, Kerry! Uma florzinha! Ele está levando! Traz para mim! Traz para mim, bebê! Traz para mim! Ó! Olha só! Eles estão jogando um do lado para o outro! Ó o bicho do garfo! Está aqui para mim! Prega! Prega! Obrigadum! Exato! Não tem problema, ó! De eu cortar a metade! Vamos lá! E agora? É um pequeno problema de catarata! Exatamente! Tem problema de catarata! Em inglês é waterfall, galera! Que é queda d'água, a tradução! Chama de cachoeira, catarata... Não sei nem... Sabe a diferença entre cachoeira, catarata, cachorreira? Cara, ali acho que não vai dar! Mas se não vai dar, rapá! Adei pra caraca! Comi um monte! Claro que vai dar! Meu, deu certo! Canetar em todos os buracos! Ui! Mais! Ó! Nossa, obrigado, lobinho! Fala o lobinho e vocês falam show! Lobinho! Show! Isso! Bom! Descer por aquele buracão ali... Acho que vai terminar as cataratas, velho! Tinha medo nisso aí, velho! Nossa, que da hora! Agora é o evento de pular barril! Quer de ajuda? Salte com cuidado e pegue as moedas pelo caminho! Pule no próximo barril antes que eles batam! Bom? É, e você vai mudar de linha! Parece que está pronto! Mas me esqueci! Pule sobre os peixes também, você vai perder moeda! Hum! Ok! Perrou! Não tem muitas moedas aqui, né? Está ficando mais rápido! Ouvi a música! Tirando e rodando! Tirando e rodando! Mário! Mário! O cara é de bigode! QT pega atrás do... Imposto de renda! Não! Olha o peixe atrás de mim! E não é nem tipo... Ai! Tem peixes normais, não! São... Tip-tips! Ah! Vocês estão me roubando tudo, velho! Ah! Esse jogo aqui está cheio de vomito, meu! Tristeza, velho! Não! Para! Para! Tem nada, né? Oi? Oi? Não foi divertido? Você conseguiu 33 moedas! Troca as suas moedas que conseguiu do rio Midas por moedas de... A frog, né? Que é o sapo! Como bônus, eu vou te dar uma por 60 das suas moedas! Se você não sabe, as moedas de sapo são as verdes! Tem mais informações no lago! Tem 33! Mas não é o suficiente! Então eu vou segurar para você, tá bom? E aí ele me deu um cupashel! Poderia até tentar de novo, né? Até as moedas de sapo... Eu não lembro nem para que servem as moedas de sapo, eu sou muito sincero com vocês, galera! Não lembro! Sério, 100% aqui! True da True! É o lago dos girinos, tá? Posso entrar na água? Não posso! Claro que não! Porque a minha vida... A gravação... Bahia da Melodia! Toque as notas pulando os girinos! Vamos ouvir a melodia! Elas não tocam com estranhos, então vai encontrar o sábio primeiro! É o sapo Césio, né? Oi? Eu sou o compositor! Todos caem! Estou tendo que ir a minha próxima obra de arte! Mas eu estou com um bloqueio! Você quer uma lição de música de Moá? Sim! Começar lendo as notas! Vê as cinco linhas! E entre a segunda e a terceira linha, no topo tem o Dó! Continuando em cima do Dó, nós temos o Ré e o Mi! Para baixo, temos o I, Lá, Tó, Fá! Não entendo nada de música! Então o que tu disser para mim está valendo! O que tu vai conseguir compor agora? Cadê o Sábio? O que está para o Sábio? Está de sacanagem comigo, né? Estou salvando por tudo aqui! Será que eu vou? Eu estou muito burro, né, cara? Eu quero tocar o bagulho! Meu Deus! Eu não acredito, galera! Tenho certeza que você não pode falar comigo para compor! Será que tu já me deu uma lição de música, né? É que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si! Acho que é o negócio, né? Das notas musical aí que existem, né? Eu nem lembro como é que se chama isso! Fala! Então! Unicado! Cara, eu sou horrível em música, tá? Essa é a verdade! Mas sabe o que eu sempre digo para vocês, galera? Uma coisa muito importante é vocês manterem... Ó, sempre lembrem disso, tá? O importante é o que importa! Unicados, tá? É isso! Não tem mais nada! Aqui! Oi! Oi, posso te ajudar? Hello, é você! Vimos tudo sobre suas aventuras com o Super Mario! Vocês derrotaram o Bellamy, né? Sabe o que é? Veja, Mario! Picadas d'água do mundo trazem novidades para a gente aqui! É por isso que o vovô sabe de todas as novidades! Realmente é o Super Mario? Ei, pessoal! Pode ver quem está aqui! Ah, é de verdade! Mas ele não parece como eu pensei que seria! Dizem que ele pode pular melhor do que um sapo! Será que é um rumor? Uh! Ora, ora, ora! O que há de novo? Vovô, o Mario esteja me ajudando! Eu sei, criança! Aquela tempestade que tivemos foram vocês, não é? Out! Cuidado aí! Deveria fazer parecer que eu estou flutuando, ok? Nossa! Sapão! Lakita! Bem-vindos! Então você é o Mario, não é? Eu sou o sapo sábio! Você vem aqui buscar sabedoria, não é? Estive esperando por você! Sim! Pessoas mais velhas e sábias podem lhe dar bons conceitos! Olha ele, ó! Descendo o cara! O cara está quase caindo, né? Mas que rude de mim! Vamos ficar mais confortáveis! Venham e vamos conversar! Bora! Para trás! Kirinos! Não flutuem apenas aí! Sejam úteis! Forme uma ponte para o Mario! Que bonitinho, cara! Oi! Sim! Venho até meu santuário! Compartilhe da minha sabedoria, criança! Vamos ver! Aquele Smith que apareceu no castelo do Bowser é bem formidável, não é? Mario! Quer resgatar a princesa rapidamente, não quer? Ah! Se você soubesse a verdade! A Pit não está mais lá! Ai, velho! Paciência, meu jovem, deixe-me explicar! Aqui está o que aconteceu! Você estava resgatando a Pit do castelo do Bowser, pois derrotá-lo, quando você ia libertar a princesa, você ouviu um som bridente e uma espada gigantesca cair do céu! Aê! Mais ou menos assim! Buu, do nada! Toque mandou vocês três para o alto! Bowser e a Pit ainda estão perdidos em algum lugar por aí! Agora, você está preocupado com a princesa, mas primeiro você precisa cuidar do Smiri! A espada! Seus subordinados são uma praga no nosso mundo! Ray Morton foi derrotar... O que você derrotou no Reino do Cogumelo era um deles, mas virão! Vovô, eu quase esqueci de te falar algo! Encontramos uma estrela no castelo do Reino do Cogumelo! Você sabe por que ela estava lá? Uma estrela? Hum, muito interessante! Pode parecer ilógico, mas eu acredito que suas cadentes podem conceder desejos! E mais do que nunca, acredito que terá um papel vital na luta contra o Smiri! Foi demais para absorver? Não, tudo bem! Hum, é uma situação difícil que temos aqui, não é? Mas todo mundo... Tudo parece tão... Tão sério! Eu acho que o Clay Morton é somente o primeiro de muitos, Mario! Alguns deles vão fazer o Bowser parecer legal! Hello! Você fala de coisas que não são da sua responsabilidade! Você vai acompanhar... Você fala como se as coisas não fossem sua responsabilidade, né? Você vai acompanhar o Mario na sua aventura também! Vovô, do que você está falando? Eu sou só um simples girino! Essa aventura não é pra mim! Olha como ele anda, cara! Hello, meu garoto! Eu mantive isso em segredo até agora, mas você... Você não é um girino! O que? Sei, o que? Estava aqui sentado, num dia chuvoso, aproveitando para comer uns gafanhotos e uns brilos. Quando, eu vi uma cesta caindo pela catarata. Tenho uma olhada dentro e vi que um bebezinho estava na minha frente. O nome Mellow estava escrito no... Me senti mal pelo carinha, e o levei para criá-lo como meu neto. Ele tinha magia poderosa. Eu sabia que ele era mais do que um pedaço de algodão. Pensei... A mente... Esta criança deve ser de uma terra distante. Vovô, você quer dizer... Que eu não sou o girino? Mellow, não é hora para chorar. Vá com o Mario na sua aventura e encontre sua família de verdade. Sua verdadeira mãe e verdadeiro pai estão aí em algum lugar. Ok, Mario. A magia do garoto com certeza vai ser a última aventura. Leve com você, ok? Leve com... Vovô, eu não vou mais chorar. Eu vou numa aventura com o Mario e vou encontrar minha família de verdade. Então está decidido. Vocês devem embarcar na sua jornada, na sua aventura imediatamente. Primeiro, vão a Rose Town, onde eles precisam de ajuda. Tá bom? A galera... Olha o elefante passando. Olha o elefante legal. Vou passar por aqui. Dá para jogar Guitar Hero agora? Tá. Ok. Posso fazer música, isso? E? É, para tentar fazer música. Ah, não entendi. Ali? Vamos ver. Qual que você compôs? Não, não é melodia certa. Como é que eu vou saber qual é a melodia certa? Ai, velho. As pessoas estão abusando da minha nobreza, cara. Bom, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês é isso aí. Amanhã tem mais Mario RPG no canal. Sou o Grêmio Osmo. Ficando por aqui. Até mais e... Poi. 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 Poi.